Eu venho relatar aqui que o meu dia das mulheres não foi o dos melhores, o dia das mulheres foi dos melhores. Eu fui mais uma vez agredida por uma pessoa que eu achei que seria companheiro meu, mas não foi. Eu me pronunciei, liguei para a polícia, mas a polícia não veio. O pessoal foi acolhido pela família e as agressões como ficam sempre. Eu fui enforcada, eu fui agredida, eu me defendi também. Mas, em frente à minha casa tem câmeras de monitoramento, fica tudo registrado. E o momento de felicidade que era hoje acabou se tornando o meu presente, o dia das mães foi porrada. A chute na barriga, no estômago, enforcamento. Meus filhos presenciaram tudo isso pela primeira vez. É vergonhoso para mim, porque é uma pessoa que já me agredia. E eu vim tentar mais uma vez viver com essa pessoa. Mas o que eu colhi foi isso. O dia das mães não estava sendo fácil para mim. Posso ser julgada ou não ser julgada, mas a minha verdade eu sei. Estou com a minha mão inchada, machucada, minha ferramenta de trabalho. Estou com orgulho ferido, sentimento ferido, porque a tolicemia é muito saudável, até psicóloga. Estou com orgulho ferido, eu achei que seria diferente e eu achei que seria melhor para o meu filho, que eu não queria que ele ficasse assim. Ah, meu pai se pronto a minha mãe, aquela coisa. Eu me prometi mais uma vez com um largo de só eu, só eu pensava em prosperar e tentar levar. Eu vivi uma violência doméstica, tanto doméstica, tanto física, psicológica, já há alguns anos atrás, né? Nessa vez uma pessoa eu já tinha mandado até, já me agredi outras vezes, até me representando porque ele se foi preso, depois foi solto. E eu voltei, meu filho, né? Eu ia falar assim, a filha é justificativa, mas acaba sendo um ponto de gatilho aí para a mãe acabar, para a mãe como eu, acabar procurando suprir aquilo. Eu sempre chamava pelo pai e eu sempre falei, ah, não, não vou. Calma, não, eu compro um filho aqui. Eu passei na ausência do meu pai. Mas, eu estou me derrubando semelha, porque eu não aguento mais, estou sempre passando. Eu estou falando da minha sala, a casa que eu abogo, onde eu tento trabalhar. Algumas pessoas vão rir, outras pessoas vão absurdo. Então, vem aí para o que vocês pensam. Sei de mim. E eu sei com quem eu estava. Mãe, às vezes, faz a tremenda burrice de deixar seus sentimentos e suas prioridades por conta de um filho. Eu fui agredida, não fui nenhuma, nem dubocinho, em inglês, pelo Nilson. Nilson Barneiro. Eu estava bem. Hoje eu não estou bem. Meu psicólogo está absolutamente fudido. O meu portão da minha casa está arrebentado. Ele arrebentou. Levei sopa na barriga. Enforcamento. Porrada na cara. Eu não sei mais lidar com essa situação. Esse é meu desabafo. No dia das mães. O dia das mães meu foi assim. Igreja física e psicológica. Não estou gravando esse vídeo para me vitimizar. Estou gravando para deixar claro o que muitas mães idiotas como eu fazem para se submeter a situações para não ver seus filhos sofrerem. E a gente vai gravar. E a gente paga por cada coisinha que é feito. Esse é meu relato. E é isso. A maior desgraça que eu pude cometer na minha vida é me envolver com Nilson Barneiro. antiético, anti-profissional, anti-pai, anti-esposa. Ela fala, ah, ela já falou isso mil vezes. Já falei mil vezes. Já falei mil vezes. Tentei mil vezes por um casamento. E não vou ser a última a fazer isso. Eu estou toda machucada. Estou arrebentada. Mas eu me defendi. Enquanto eu era agredito, deu um soco na cara da pessoa. E machucou o nariz, começou a sair sangue no nariz da pessoa. E a pessoa saiu com raivinha e fugiu da polícia. A pessoa, enquanto ela está agredindo a outra, ela não vê o que ela está fazendo. Eu perdi. A partir do momento que ela recebe a mesma agressão, era estranha. Mas é isso. Tomara que seja a última vez que eu causo essa desgraça na minha vida. E encerra aqui o pior dia das mães que eu já tive em toda a minha vida. E eu lamento muito pelos meus filhos, pelo meu filho e pelo pai que ele tem. Boa noite.